A semana inteira, nós só garimpando, para sexta-feira Nós passa furgando, dizem toca meia-meia Várias me ligando e eu não vou atender porque já tenho outros planos Todo mundo me conhece, mas eu ando sozinho A minha vez acredita que eu fico melhor assim Cê tem mulher pra me pensar, sai sem hora pra voltar Na brincadeira, te quer surtar, final de semana um bloqueio Não adianta me diga, porque eu quero que se foda Cê acha que cê é quem pra me fazer papel de trouxa Já tô dizendo com você, agora é poucas Quando eu decidi amar, não valeu de nada Talvez por isso que eu piquei sem coração Boto para pra mamãe, depois nem alho na cara Vivendo louco nesse mundo de ilusão Quando eu decidi amar, não valeu de nada Talvez por isso que eu piquei sem coração Boto para pra mamãe, depois nem alho na cara Viver no louco, não valeu de nada Viver no louco, não valeu de nada Não valeu de nada, não valeu de nada Viver no louco, não valeu de nada Viver no louco, não valeu de nada Quero as pazes pra ficar, um balão de ferro Tente agirar, sem calcário, quem que tá? Sabeleado roubando, acerto, no momento Tô de dor, mas cê não, ela já ficou me olhando Olha o menor, que tinha lá de hoje, lá passa focando Nunca tô só, Deus que me guia, ele que é o outro ano Tô na melhor, certeza que não vai ficar aí com esse ano Eu não tive escolha, eu não pude correr Tive que enfrentar pra sair dessa força Mano, eu chorei várias vezes, pedi o caminho pra Deus Ele me respondeu E adivinha quem venceu?